. 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 Isso, bota pra trás, senão você vai ser atropelado aqui na rodovia. vou tentar espantar ele pra lá eu acho que é o catingueiro o viado catingueiro se não me engano o Mazuma Mazuma Guazubira vou ter que espantar ele pra lá senão ele vai atravessar e vai ser atropelado ele é bonitinho vou parar de filmar aqui que eu vou espantar ele pra lá vou parar de filmar